Bíblia na mão, no coração e pé na missão, Jesus fazendo-se pessoa, fazendo-se carne, veio nos ajudar a construir a nossa pessoa, a sermos mais pessoas, termos mais identidade, sermos personalidades, trazer o personalismo. O cristalismo é um verdadeiro humanismo. Jesus pessoa nos traz a dignidade humana, que não só foi respeitada por Jesus, mas elevada, enaltecida e glorificada no homem Jesus, na pessoa de Jesus. Temos o paradigma mais perfeito da pessoa humana. Nele temos o correto rosto de Deus e o nosso correto rosto. E quanto mais nos assemelhamos a Jesus, tanto mais somos humanos, autênticos, transparentes. E é assim que com Jesus vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. E diante aí de tanta exclusão, Jesus veio defender os pobres e incluir doentes, sofrimentos, sofredores e excluídos. Somos todos irmãos. Ele traz o reino de Deus, o reino da inclusão. Jesus é o profeta da compaixão, é o remédio dos enfermos, é o libertador do pecado, é o melhor amigo da vida e nos ensina a sermos pessoas humanas realizadas. E a olharmos também para os últimos, para os pequenos e construirmos um mundo mais justo. E diante dessas estruturas de morte que temos, Jesus veio salvar vidas. A existência de Jesus consistiu sempre em fazer o bem, dar primado à vida, promover a dignidade humana. Jesus promoveu os direitos humanos e nós somos chamados não só a viver, mas a conviver com os outros e a sobreviver um dia na eternidade. O projeto de Deus no Natal é um projeto de vida. O seu reino é reino de vida. Jesus é a vida nova. Sua missão foi sempre estar a serviço da vida. Vim trazer vida e vida plena. E Ele mostra os caminhos da vida. Natal é vida nova. Feliz Natal e fique com Deus. Feliz Natal e fique com Deus.